Olá, sou a Renata Beranger, sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Hoje a gente vai conversar a respeito das sete doenças que você pode pegar se você não higienizar a sua mão adequadamente. Sempre que eu começo a falar de higienização das mãos, todo mundo começa a rir ou começa a fazer cara feia, falando, ah, é lógico que todo mundo já sabe disso, eu já sei disso, é muito fácil, a minha mãe me explicou quando eu era criança. Só que no nosso dia a dia a gente vê que as pessoas, primeiro, não sabem higienizar a mão adequadamente ou não querem, não acham que é importante. E por quê? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, porque a gente não consegue entender. O que eu acho é que as pessoas, como não veem as bactérias, né, bactérias, vírus, fungos, protozoários, é tudo muito microscópico, as pessoas acham que não existe, que não precisam se prevenir. Então o vídeo de hoje é para falar justamente dessas sete doenças e não é para todo mundo ficar desesperado, achando que tem que higienizar a mão o tempo todo, mas que é algo muito importante que a gente tem que tornar um hábito no nosso dia a dia. Muita gente pergunta qual a diferença de higienizar as mãos e lavar as mãos. Quando a gente lava as mãos, a gente lava com água e sabão. Para fazer isso, a gente precisa de uma pia com encanamento, né, não pode fazer em qualquer lugar. E precisa do sabão, que geralmente não pode ser aquele sabão em barra, porque acaba que ali acumula bactéria e tudo. O ideal é aquele sabão de... Líquido. O ideal é o sabão líquido. Quando a gente higieniza a mão, é um termo muito mais abrangente. Ele pode ser a lavagem das mãos com água e sabão, ou a higienização das mãos com o quê? Com o álcool A70, que é aquela soluçãozinha que a gente compra na farmácia, que tem um álcool, ali um álcool gel, que você pode fazer em qualquer local que você esteja. Só que essa questão do álcool gel, a gente não pode usá-lo quando a mão tem alguma sujidade visível. Então, se você... Imagina, você está tomando um picolé e aí cai aquele picolé na sua mão, cai aquelas gotas e tudo. Se você colocar o álcool gel nessa situação, você vai ver que a sua mão vai ficar grudando. Até está limpa, mas vai ficar grudando. Então, para isso, você precisa usar água e sabão. Agora, lá no caso do metrô, você está lá, segurou nos... Já no caso do metrô, quando você está lá, você segurou nos ferros e depois quer higienizar as mãos, não tem sujeira visível. Então, você pode usar o álcool gel sem problema nenhum. Qual que é melhor? Qual que é mais eficaz? Não interessa. Tanto lavar a mão com água e sabão quanto passar o álcool gel, os dois vão matar as bactérias iguais. Tem até alguns estudos que falam que o álcool gel é um pouquinho melhor do que só a água e sabão. O importante é que você higienize a mão, sempre. E quais são essas sete doenças? A primeira é a gripe. Eu já fiz um vídeo a respeito dela, mas vou falar aqui um pouquinho. Como que, através da higienização das mãos, a gente consegue prevenir? Vamos lá pensar. Você está toda gripada, resfriada, está espirrando, vai lá, espirra na mão. Aí, a sua mão está lá, cheia de vírus que você não consegue ver. Você está no metrô, você toca lá no segurador. Não é segurador, como é que é? No ferro. Você está no metrô e acaba segurando ali nos ferros onde todo mundo segura e vai encher aquilo ali de vírus. E aí, outra pessoa vai, segura ali, depois coça o rosto, toca no rosto, bota a mão na boca. Quando vê, três, quatro dias depois, está gripado. Então, é muito importante que a gente higienize a mão. Primeiro, tem lá toda a técnica da tosse, do espirro, que, enfim, está lá no vídeo. E depois, é importante, se você tiver um álcool gel, pronto, coloca na bolsa. Se espirrou, higieniza a mão, que depois eu vou falar um pouquinho da técnica. E pronto, você não vai passar a sua gripe ou resfriado para ninguém. A segunda doença é a conjuntivite. A maioria das conjuntivites são causadas por vírus também. E aí, o seu olho fica todo cheio daquela aguinha, coçando, vermelho, e toda hora a gente acaba colocando a mão no olho. E aí, a sua mão vai ficar cheia de vírus também. Se você toca em alguma coisa, depois outra pessoa vai lá, acaba tocando nessas coisas, coloca a mão no olho e, quando vê, também está com conjuntivite. Então, a gente consegue melhorar, diminuir essa transmissão, se todo mundo higienizar a mão adequadamente. O número três é a diarreia, ou piriria, gastroenterite. Gente, essas diarreias, elas têm várias causas. Vírus, bactérias, protozoários. E a maioria delas, a gente consegue evitar higienizando as mãos. Por quê? Porque se a gente está com alguma contaminação nas mãos e vai fazer comida, e depois você serve essa comida, todo mundo pode pegar alguma bactéria ou vírus, e aí tem aqueles surtos de piriri. Ou, então, você... O que que é? O que que é essa? O surto de piriri é ótimo. Mas não é. É sério. A doença número quatro é a infecção de pele. Os furúnculos, os abscessos. Geralmente, o que que acontece? Você acaba coçando alguma mordidinha de mosquito, você já tem alguma feridinha na pele, e você não higienizou as suas mãos adequadamente. Principalmente embaixo das unhas, acaba que fica muita bactéria ali. E aí, essas feridinhas são portas de entrada para você fazer quadros de furúnculo, que às vezes a gente precisa drenar, ou fazer uso de antibióticos. Às vezes tem algumas bactérias que podem ser resistentes ao que a gente usa normalmente. Então, mais uma vez, a importância da higiene das mãos e do cuidado com as unhas. A sexta doença é a hepatite A, que geralmente ela é transmitida por água contaminada com fezes. O que a gente chama da transmissão fecal oral. Mas, se a pessoa está com a hepatite A, vai ao banheiro, e depois não higieniza as mãos adequadamente, e aí vai mexer na comida, isso pode passar esse vírus para outras pessoas, que aí, quando nunca tiveram a hepatite A ou não tem a vacina, elas podem ficar doentes, sim, pela hepatite A. A sexta doença é a sarna, também conhecida como escabiose. Ela é causada por um... Ela é causada por um parasita chamado Sarcoptis cabiei. Ele é muito pequititinho e não dá para a gente ver, mas ele meio que se alimenta das nossas células da pele, e aí coça muito, a pessoa fica descamando e tudo. Então, isso, se você está com sarna, não higieniza a mão adequadamente, ou então, se você vai cuidar de alguém que está com sarna e não higieniza a mão adequadamente, você pode pegar a sarna e você pode passar para todo mundo também. Geralmente, as famílias são todas acometidas e você tem que tratar todo mundo. E a última doença, na verdade, não é só uma doença, são as infecções hospitalares, que é a minha área de atuação. Então, sim, eu adoro estudar essas questões todas, mas a gente vê que a higienização das mãos é a principal medida para a gente conseguir controlar as infecções hospitalares e as bactérias multiresistentes. Então, mais do que na nossa casa e tudo, quando a gente está dentro do hospital, todo mundo tem que higienizar a mão adequadamente. Tantos pacientes, tantos profissionais de saúde e tantos visitantes também. Às vezes a gente acha que vai lá visitar alguém e que isso não é importante. Não, é importante sim. Então, se você tem alguma dúvida a respeito de alguém que você está visitando no hospital, peça sempre para falar com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar que eles vão te ajudar. E você? Você sabe higienizar as suas mãos na técnica correta? A gente faz muito esse tipo de trabalho dentro do hospital e a gente vê que a maioria das pessoas não sabe. A maioria até sabe quando deve higienizar, quando não deve, mas quando a gente pede para fazer a técnica, erra. Então, eu tenho aqui duas técnicas, dois produtos que ajudam a gente a mostrar para as pessoas onde são os lugarzinhos mais importantes que a gente tem que ficar atentos. E eu vou mostrar para você. O primeiro é um sabão que ele tem uma corzinha. A gente pode fazer isso também com tinta guache. Só que a tinta guache geralmente meleca tudo. Então, tem esse sabão, que é um sabão normal, só que ele tem essa coloração azul. E aí, geralmente, a gente pede para fazer. Olha, higieniza a mão, teoricamente, na técnica correta. Eu vou fazer aqui para vocês, mais ou menos, para a gente ver. Geralmente, as pessoas acabam e fazem assim. Mas, imagina que você está lá lavando a mão no seu chuveiro ou no seu banheiro e... Tum! Acabou. E aí, olha só o que a gente consegue ver. Na palma, até que geralmente vai. Agora, olha aqui no dorso da mão. Todos esses espaços que não estão azuis, olha aqui as unhas, entre os dedos, tudo sem sabão. Isso aqui quer dizer o quê? Que essas partes todas não foram higienizadas. E olha aqui, se eu estou de aliança, lavando a mão, ó. Se eu tirar aqui, vocês vão ver. Está tudo sem higienizar. E dentro dela vai estar cheio de bactéria. Então, por isso que a gente fala, não higienize a mão usando adornos. E o que são adornos? É tudo que você coloca aqui na sua mão. Então, anéis, relógio, pulseirinhas, pulseirinhas do João do Bom Fim, São João do Bom Fim, que você não pode tirar e aí fica aquilo tudo molhado, úmido, esquisito, cheio de fungo e bactéria. Então, tudo isso, ó, dificulta demais. Se a gente for fazer na técnica correta, é rapidinho e eu vou ensinar aqui pra vocês, ó. Primeiro, palmas. Depois, entre os dedos. E aí você já faz dorso da mão, ó. O polegar, que a gente sempre esquece aqui. A gente pode ver que está sem o azul. E aí, ó, as articulações até as pontinhas dos dedos. Articulações até a pontinha dos dedos. E antigamente a gente tinha que fazer o punho. Hoje em dia a gente já sabe que pela OMS não precisa porque o punho quase nunca está acometido. Mas você ainda pode fazer. E aí tem uma ordem correta pra gente fazer isso? Não. O importante é que isso tem que ser medular. Você tem que fazer isso um hábito da sua vida e você vai ver que vai automático. Que nem dirigir carro. Então, esse foi. Vocês podem ver aqui que o sabão já está realmente ficando mais durinho aqui. Mas a minha mão já está toda azul. Gente, desculpa. É São João do Bom Fim. Não é São João. É Nosso Senhor do Bom Fim. Desculpa, gente. É Nosso Senhor do Bom Fim. Não é São João do Bom Fim. Eu errei. Mas o importante é que você não use as pulseirinhas porque realmente é difícil de higienizar. E a segunda técnica que a gente usa é com um produtinho especial que ele brilha com a luz negra. Então, assim, fica mais difícil da gente ver imediatamente. Mas você coloca na sua mão como se fosse um sabão mesmo. E aí a gente pede para as pessoas higienizarem a mão, né? Mais ou menos como se fizesse ou o uso do álcool gel ou com água e sabão. E aí, a princípio, a gente não consegue ver onde é que você limpou ou não limpou. E aí, a gente apaga todas as luzes. Fica no escuro e coloca a luz negra. E aí, vocês conseguem ver aonde não está brilhando. É onde eu não higienizei a minha mão adequadamente, ó. E geralmente, onde que falta? O polegar, que a gente vê que todo mundo esquece. Aqui na parte das unhas, ó, entre os dedos. Então, vou fazer aqui de novo a técnica só para todo mundo saber direitinho. A gente faz palmas, dorso da mão e entre os dedos. E aí, ó, toda a área vai ficando visível na luz negra. E aí, articulações até a pontinha dos dedos. Há articulações até a pontinha dos dedos. E aí, é que tem bem pouquinho, mas a gente vê que basicamente tudo ficou fosforescente. É porque já está um pouquinho sem produto. Era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito das doenças que aparecem se você não higienizar a sua mão adequadamente. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e clique no sininho que você será notificado de todo vídeo novo que a gente fizer. Obrigada e até a próxima! Lava a mão, p***! Tem que lavar, senão, ó, penetração, ferrou!